Oi, tudo bem? Eu sou a Cainara, sou aluna do Sinergia do Nascer desde 2022, mas eu namoro o Sinergia desde que ele foi lançado. Antes de fazer o Sinergia do Nascer, eu já tinha feito alguns outros cursos de aromaterapia um pouco mais básicos, outros denominados avançados, mas que na prática a gente vê que na verdade não era, e eu tinha muita insegurança de trabalhar com os olhos, porque o meu público era gestantes. Então, na maioria dos cursos que eu me formava, era muito raso, era muito inconclusivo a questão dos olhos e a segurança deles para as gestantes. E o que me fez querer fazer o Sinergia foi justamente saber que ali eu encontraria informações para usar os olhos essenciais com segurança no meu público na época que eram as gestantes. Então, eu sabia que o curso ia me dar essa ferramenta, ia me dar esse aporte, esse conhecimento para trabalhar com as gestantes com segurança e sem ter medo de errar. Atualmente, eu uso aromaterapia não só com a minha família, mas eu também consigo fazer disso uma renda extra. E o meu maior aprendizado dentro do Sinergia, com certeza, foi aprender a trabalhar com segurança, entender sempre que o menos é mais, que as pessoas são únicas e que a gente precisa olhar para as pessoas como um ser único e individual, olhar para as questões delas sem patologizar. E isso foi o meu maior aprendizado dentro do Sinergia. A segurança que eu tenho em usar os olhos essenciais hoje, eu não tinha alcançado em lugar nenhum. E aí, hoje, eu posso dizer com certeza que era uma terapia que transformou não só a minha vida, como a vida da minha família também. Porque hoje, raramente, a gente precisa tomar algum medicamento, a gente precisa procurar consulta médica. Não porque os olhos substituíram, mas porque a gente aprendeu a ter uma vida mais saudável, hábitos melhores, hábitos alimentares melhores. E tudo isso através do conhecimento dos olhos essenciais, porque não tem como você olhar para a aromaterapia e automaticamente não olhar para si mesmo e para os seus hábitos. E agora, um ano e meio depois de ter adquirido o curso, eu posso falar com certeza, sem medo de errar, que foi o melhor investimento que eu fiz. Vale muito a pena. Eu investiria nele outras milhões de vezes, porque é um curso completo. Esse realmente vai do básico ao avançado, sem tira, não é marketing, ele realmente vai do básico ao avançado. Para quem não entende nada de aromaterapia, até para quem já entende e quer aperfeiçoar o conhecimento. Fora a mentoria desse curso, que é incrível, o suporte é maravilhoso e o conteúdo, gente, eu não tenho o que falar. Porque, realmente, quando eu falo que vai do básico ao avançado, ele realmente vai. Você acha de tudo dentro do curso e fora que ele está sempre em atualização, com parceria de outros profissionais, com aula, com outros convidados, o que agrega, sim, o curso de uma forma inexplicável. Poder ouvir outros profissionais falando, sem você precisar ficar buscando o tempo todo em outros lugares, comprando um curso atrás do outro, porque dentro do Sinergia você já vai encontrar tudo o que você precisa para ser um aromaterapeuta de sucesso e alcançar não só a sua independência financeira, como uma vida mais saudável.